Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, eu encontrei o script mais leve do Blox Fruits. E com essa parada aqui, tu consegue pegar a sua CDK, a sua Soul Guitar, Shark Anchor, literalmente todo o Hulk Sias ele sola pra você, inclusive o Leviathan. Já na parte da raça V4, ele consegue encontrar a Ilha da Miragem, teleporta até a engrenagem, faz completamente no automático todos os triais e ainda desenrola os treinos pra você. E pra tu que ainda não pegou o level máximo, essa parada aqui é perfeita, porque vai te levar o level máximo em apenas 8 horas. E o melhor de tudo é que ele não precisa de K, e vai rodar acima dos 60 FPS na maioria dos celulares. Juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados e sem o Byfront. Ou seja, meu truta, pode utilizar sem medo, nada demais vai acontecer na sua conta. Claro que, mano, o jogo ainda tem denúncias, então vamos evitar tá utilizando tanto esse como qualquer outro script pra PVP. Até porque, mano, a gente sabe que denúncia roda conta facin, então usa só pro farm que é de boa, fechou? Então quer dizer que você tá cansado de pegar a K do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord, colocamos um sistema insano pra vocês. Basta que você abra o seu executor e clique em Get K. Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar K. E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando. Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui. E aí você coloca o link da sua K. Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check K. E seu executor já tá no ponto de usar. E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo. Bom, mano, e assim que você executar o script, ele vai vir com essa mesma interface aqui, certo? Primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em Master Hub Subversion, tá? Basicamente a versão é em inglês, que é a mais fácil da gente entender. Do outro lá é vietnamita, então é meio complicado, certo? Clicou lá, ele já vai executar desta mesma forma aqui, tá, tropa? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Weapon. E aqui a gente vai colocar nosso estilo de luta, espada ou fruta. Lembrando que se for utilizar fruta, ela tem que ter clique. Ou seja, precisa ser uma Ice ou uma Light, fechou? Eu coloquei aqui Millie mesmo, pra mim é mais fácil ir ativando o alto level farm. Ele já vai automaticamente te direcionar até a ilha que você precisa. Vai iniciar o farm e começar a desenrolar. E no máximo 6 horinhas tu já chegou no seu level máximo. Um pouquinho mais abaixo a gente tem o QNIR, o mob e aura. Basicamente ele vai farmar todos os mobs próximos a você. Então nesse caso aqui, provavelmente ele iria voltar ali pro Hunted Castle. E farmaria os mobs perto de mim, certo? E aí forma mais ou menos numa média de uns 100km, assim, 100m na verdade, de distância de você. Dessa forma ele é muito bem utilizado pra você pegar a missão lá da CDK, a missão da Yama, certo? Porque aí é só você andar pelas ilhas realmente. Você vai andar ilha por ilha e ele vai farmando todos os mobs pelas ilhas. Dessa forma você consegue garantir que tu vai conseguir pegar o fragmento de Alucard, fechou? Caso venha ter uma raid castelo no teu servidor, você pode tá ativando aqui o Alto Raid Castle. E ele já vai desenrolar tranquilamente no automático pra você raid pirar. Você consegue garantir uma frutinha a mais dessa forma. Também temos aqui a parte de chest. Você vai conseguir fazer o farm de chest pelo modo Twin, que é aquele modo voando mais calmo. Garante pra você pegar todos os baús. É bem legal pra pegar o Fist of Darkness ou até mesmo um God Kallis. Lembrando que ele tem um Stop, tá? Que basicamente ativando isso daqui, cara. Caso você venha conseguir pegar o Fist of Darkness ou até mesmo um God Kallis, ele vai te levar pra um lugar seguro, certo? Então estando no segundo mundo, vai ser teleportado até o café. Estando no terceiro mundo, vai te levar até a mansão. Dessa forma a zona de PVP lá é off. Então ninguém vai te matar e você não vai perder o item na sua mão, certo? Então é bem legal pra você que tá precisando pegar aí um itemzinho difícil aí de pegar. Caso você seja iniciante no jogo, tu tem como usar o Head and Alcodes, são os códigos de duplo XP. Dessa forma você vai upar um pouco mais rápido. Caso esteja sofrendo com lag, também tem aqui o FPS Booster, vai remover as texturas do jogo, certo? Dessa forma ele fica um pouco mais feio. Sim, fica um pouco mais feio, porém vai rodar muito mais leve pra você, tá? Um pouco mais abaixo aqui, a gente tem as Masters. E você vai poder farmar pelos mobs próximos a você ou farmar pelo modo de level, tá? Eu vou colocar aqui pelo modo de level mesmo. Mas tem gente que gosta de farmar em locais específicos, como lá na parte dos Bones ou até mesmo lá na parte lá do Katakura. Então basta você ir pra ilha que você quer, ativar o Nier Mobs e aí ele vai farmar os mobs próximos a você e vai finalizar na skill da sua fruta, certo? Muito desenrolado. A sua configuração aqui é vir em Hirt e deixar garantido em 25, tá? Se estiver mais pra cima ou mais pra baixo, você vai voltar e vai deixar apenas 25, que é a melhor forma possível. Ainda vai ter alguma configuração de skills, mas já já eu mostro pra vocês. E aí é só você literalmente entra na visão do personagem aqui e olha pro chão, certo? E aí sempre vai tá utilizando a skill, vai acertar sempre embaixo de você, onde fica os NPCs e garante sua maestria bem rápido, tá? Na parte de Bones, você consegue fazer o farm de Bones aqui tranquilamente. Também consegue fazer o farm de Cake Prince pra matar lá a correria do Katakura. Então tanto o Kata V1 como o V2 ele vai matar. Lembrando que se você for matar o Katakura e V2, você é obrigado a estar com o Cálice Doce na sua mão. Se não tiver, ele vai invocar o V1, fechou? Na parte de bosses, você tem todos os bosses aqui, incluso o Hippie Indra. Basicamente, quando spawnar, o bicho para de farmar tudo que ele estiver farmando aqui e vai atrás do boss pra matar pra você. Isso é bem legal. Vai te salvar aí em questões, por exemplo, tô em servidor público, cara, e alguém spawnou Hippie Indra. Tô com receio de não dar tempo de chegar lá. Ativou essa parada aqui, o programinha já chega já matando Hippie Indra pra você. Então vai garantir tanto a mini ouro pra você, como até mesmo consegue tá liberando lá os portais e afins, tá? Então é bem cabuloso mesmo. Materiais, você tem todos os materiais aqui. Selecionou o que você quiser, por exemplo, Conjuré de Cocoa. Ativou o automaterial, ele vai farmar aí. Vai correr atrás do NPC que dropa o item específico e vai farmar. Bem legal pra você. Eu uso muito pra farmar Conjuré de Cocoa e também Escama do Dragão, tá? Isso aqui facilita pra mim muito, muito mesmo. Utilizo bastante nas minhas lives lá. Na parte de Elite Hunters, você vai conseguir fazer o solo de 1 a cada 10 minutos, tá? Que é o tempo mais ou menos que demora pra spawnar. Vai sair uma a cada 10 minutos, você pode fazer o farm ali rapidinho. Normalmente, você vai conseguir aí pegar o God Cálice aí pelo terceiro ou quarto que você matar, já vem o God Cálice. É uma parada bem legal. Eu particularmente tenho usado bastante, inclusive já matei 150 Elite Hunters, tá? O negócio é bem desenrolado mesmo. Na parte de Cia Beast, você vai conseguir fazer o Cia tranquilamente. Se aparecer algum Cia Beast no mapa, ele vai teleportar até ele e vai matá-lo. Se você quiser spawnar, você compra um barco, entra no pilota e ativa o press W. Ele vai ficar andando pra frente sozinho até que spawne o Cia Beast na sua frente, tá bom? Na parte de Farm, você consegue fazer o Hollow Size, tá? Que seria a foice amaldiçoada. Muito desenrolado. Isso aqui é um item muito difícil de pegar. Mas aqui não tem segredo. Você consegue desenrolar ele e ficar matando o boss até dropar. Você consegue puxar a Yama lá da pedra, caso você já tenha matado os 30 Elite Hunters. Eu não puxei porque eu já tenho ela no meu inventário, obviamente, né? Até a CDK eu já tenho. Mas, tudo bem, você consegue desenrolar. Também dá pra fazer a Tuxita. Nesse caso aqui, você vai matar o Longman, tá? Se você ainda não tiver liberado o Longman, você pode fazer o Holi Toshi. Lembrando que é obrigatório o Hippie Indra estar spawnado. Você tem que passar pelo portal lá na Ilha da Hidra pra poder iniciar a missão. Que o Dog King, se você já tiver spawnado lá, como eu disse, o Katakuri V2, você pode ativar essa função e, dessa forma, o próprio script vai matar o Katakuri V2 pra você, tranquilamente. Se tiver aí o Vendedor de Corra aqui no seu servidor, você consegue, tá? Se tiver no Segundo Mundo também, ele vai estar por aqui, a Espada Lendária. Então, você consegue comprar as duas. Tem também aqui o ESP de Kitsune Island, caso você precise localizá-la. Se aparecer a Kitsune Island no seu server, você pode simplesmente olhar. Aqui vai estar escrito grandão Kitsune Island e quanto distante você tá. Então, é tranquilo e você consegue desenrolar facilmente. Na parte de Settings, tem aqui o Teleport por Bypass. Muita gente aqui, mano, odeia essa função. Inclusive, eu sou um desses, mas tem uma galera que usa. Se você quiser o Teleport por Bypass, ele tem, tá? Só que tem um risco de Reset, lembrando disso. Parte de Enable Whitescreen. Vai deixar a tela completamente branca. Isso daqui é mais pra quem vai deixar Full AFK. Tipo, vou deixar parado aí, farmando. E vou fazer outra coisa. Aí, ele não consome tanto do seu aparelho. Eu até recomendado você deixar ativo. E aí, ele vai deixar o seu computador, o seu celular, um pouco mais tranquilo ali pra rodar o programinha, tá? Skill Masters, basicamente, são as skills que você já tem na sua fruta, né? Que seria pra aumentar a maestria. A minha fruta só tem a Z, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou desabilitar tudo e apenas a Z. E aí, quando eu for farmar, é só olhar pro chão aqui. Ele vai tacando sempre a skill Z da minha Dragon, certo? Então, é bem desenrolado. Vai conseguir aumentar a minha maestria e até mesmo liberar todas as habilidades dela. Esse Farm Distance, a gente não precisa mexer. Vamos já direto pro Status. Onde a gente vai pra uma building que melhor se adapta pro nosso PVP. E no meu momento aqui, como eu tô de Drago, Melee Defense e Devil Fruit é a melhor opção. Mas se você quiser ir pro ponto em Armon e Espada, você pode ficar à vontade aí. Ele vai subindo aí tranquilamente. Players é a parte de PVP. Vou recusar aqui até tá mostrando pra vocês, porque pode te causar algum problema aí. Denúncia é complicada. Então, vamos direto aqui pro Island. Onde a gente pode ir pra todas as ilhas do jogo, tá? Literalmente todas. Clicou. Veio aqui no Twin. Ele já te teleporta até lá. Tá vendo? Muito simples, muito rápido. Não é um teleporte instantâneo, tá? A não ser que você esteja vindo aí pra mansão. O resto das ilhas você vai voando como a gente tá aqui agora, certo? Enfim. Parte de Team. Você pode entrar no time de Pirata e time de Marinheiro. Consegue relogar o servidor e também entrar em um servidor semi-privado. Já na parte de Worlds, você pode ir pro primeiro, segundo e terceiro mundo. Lembrando que se você tiver no primeiro mundo e não tiver liberado o segundo. Ou não tiver liberado o terceiro, ainda não vai funcionar. Obviamente, tem que liberar o mundo antes, certo? Enfim. Fruits. Mais raids. Você vai poder ter aqui o Select Chip. Que basicamente você vai poder comprar qualquer microchip. Por exemplo, eu fiz o da Doug, certo? Colocou aqui pra comprar. Ele já iria iniciar ali a raid pra mim. Inclusive, eu vou até aproveitar essa oportunidade pra não perder o meu microchip, certo? Você vai colocar aqui, ó. Start raid. Ele já inicia. E aí, literalmente, você vai ativar todas as funções. O Buu, o Start e o Awakening. E basicamente, ele vai ficar nessa caminhada aqui, ó. Tá vendo? Vai matando os NPCs e indo pra próxima ilha tranquilamente. Aqui embaixo, você tem o Get Low Fruit, que basicamente, ele vai puxar frutas baratas. Como eu tô fazendo raid de um ou de frutas mais de um milhão, ele não vai funcionar com a Rocket, né? Então, vou até armazenar ela de volta. Se você quiser, também tem a parte aqui pra você fazer a correria com a sua, com a raid lau, tá? Também vai conseguir fazer o giro de frutas. Inclusive, que fruta é essa? É uma borracha. Enfim. Você tem uma história de dar pra você guardar, porque eu acho que eu não tenho espaço pra ela. Vou até estar jogando essa fruta fora. Pra mostrar aqui embaixo a função de Espes. Como você pode ver, já tá aqui, ó, Rib Fruit. Você vai conseguir localizá-las tranquilamente, bem desenrolado mesmo. Indo aqui pra Sea Event, você pode teleportar a Ilhas da Miragem. Consegue teleportar até a Engrenagem. Dá pra você travar a sua visão na lua e também usar a raça. Na questão do Sea Event, você consegue matar Terror Shark, Piranhas, os tubarõezinhos normal. Dá pra pegar aqueles Ghost Ships, os navios fantasmas, os navios comuns. Dá pra aumentar a velocidade do barco. Inclusive, dá pra remover o FOV, tá? Tá vendo essas fumaças que tem aqui no horizonte? Pera aí que eu vou achar. Tá vendo? O horizonte tá meio esfumaçado. Se você ativar isso aqui, ó, remove tudo. E aí você consegue localizar mais fácil. Como a gente tá no meio de umas ilhas muito altas, fica difícil de ver as outras. Tá vendo? Dá pra ver até lá no fundo. Dependendo de onde você estiver, você consegue enxergar até mesmo as ilhas lá do outro lado. Tá vendo as ilhas lá no fundo? Enfim. Kitsune Island, você consegue teleportar até ela e coletar as Azuriember também. Na questão da raça V4, dá pra teleportar o Templo do Tempo, Leverpool, Ancentior. Dá pra ir aqui pras portas, fazer os triais completamente no automático. Então, basicamente, todas as questões da raça V4 ele faz pra você. Por fim, aqui em Shopping, você vai ter o Random Bone, né? Faz o girinho ali de osso. Porém, eu tô com pouco osso agora, no momento, se eu não me engano. É, minha questão de osso tá meio difícil. Tô com seis, ó. Mas tudo bem. Ele funciona tranquilamente. Dá pra você comprar aqui as habilidades, estilos de luta, tudo basicamente. Fazer o Race Hall, o Reset de Status. Mano, literalmente tudo. Vai facilitar a sua vida em muitas questões. Por exemplo, se eu quisesse fazer o Reset de Status, eu poderia fazer por aqui direto. Não precisaria falar com nenhum NPC. Ajuda bastante a gente aí. Devil Shop Menu. No momento, tem uma frutinha muito da hora, que é a Spirit, na loja. Eu, particularmente, gosto muito dessa fruta. Mas tá ligado. Consegue tá vendo aqui cores de haki, títulos, Awakening Menu. O Rhyme Fruit faz chover frutas, né? Só que aí, essas frutas, é tudo fictícia. Tanto que tá na skin antiga ainda das frutas. Mas, tudo bem. Vai conseguir também fazer aqui o Kytoon Cap, que basicamente é mais pra quem vende conta, né? Enfim, também dá pra você tá removendo o FOV por aqui embaixo também. Por fim, lá em Rogue, você vai poder teleportar em server já com miragem spawnada e já com ilha da... Já com a miragem, já com lua cheia, certo? Isso aqui é um servidor com a probabilidade maior de estar spawnada. Não significa que vai estar, de fato, spawnada, tá? Mas, é isso. Enfim, resumidamente, tropa. É isso. Ele é um programinha bem completo. Vai desenrolar, basicamente, tudo do jogo pra você, sem nenhuma dificuldade. Você pode ver que eu tô carregando, basicamente, todo o servidor aqui, ó. Aqui, a Ilha da Hydra. A Gritty Tree, lá no fundo, lá no... A Big Mom, lá aqui, o castelo. Ilha da Tartaruga. E, mesmo assim, ainda tá rodando bem fluido, bem liso pra mim. Então, pode confiar que é um script extremamente leve. Resumindo, é isso. Caso tu tenha interesse em conhecer esse programinha, não perde tempo e confere o comentário fixado, que por lá tu desenrola tranquilamente. E é nóis, clã. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.